Se eu creio, Eu preciso te ver, Jesus, formato da união de nós. Eu preciso te ver, Jesus, formato da união de nós. Eu preciso te ver, Jesus, formato da união de nós. Eu preciso te ver, Jesus, formato da união de nós. Eu preciso te ver, Jesus, formato da união de nós. Eu preciso te ver, Jesus, formato da união de nós. Eu preciso te ver, Jesus, formato da união de nós. Eu preciso te ver, Jesus, formato da união de nós. Eu preciso te ver, Jesus, formato da união de nós. Eu preciso te ver, Jesus, formato da união de nós. Eu preciso te ver, Jesus, formato da união de nós. Eu preciso te ver, Jesus, formato da união de nós. Eu preciso te ver, Jesus, formato da união de nós. Eu preciso te ver, Jesus, formato da união de nós. Eu preciso te ver, Jesus, formato da união de nós. Eu preciso te ver, Jesus, formato da união de nós. Te ver, Te ver, Te ver, Te ver O que te amo Te amo, Te amo, Te amo É o destino de te ver Eu vou te ouvir Reveal Ele é o senhor Reveal 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 Minha cidade Reveal Eu quero ver se eu não estiver Eu quero ver se eu não estou Tu é uma palavra normal Eu quero ver se eu não estou Aparece pelo amor Senhor! Aparece pra ti, Senhor! Aparece pra ti, Senhor! Aparece! Aparece pra ti, Senhor! Aparece pra ti, Senhor! Aparece pra ti, Senhor!